E olha só, quem tem lúpus sabe muito bem o que é conviver com uma doença que é autoimune. Mas olha que notícia cheia de esperança. Uma jovem, diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, passou por um experimento e foi curada do problema. A Tiara Castilho tem mais detalhes sobre esse assunto. Tiara, conta pra gente. Jordevan, essa mulher, quando tinha ainda 16 anos, teve os primeiros sintomas do lúpus. A doença, assim como a artrite e a esclerose, por exemplo, é autoimune. Ou seja, uma disfunção no sistema imune faz com que as células de defesa do corpo ataquem os próprios tecidos do paciente. No caso do lúpus, os linfócitos B passam a produzir anticorpos contra as células do coração, rins e da pele. Principalmente, a doença, no caso dessa jovem, por exemplo, a impedia de praticar atividades físicas devido a dores nas juntas e palpitações. Ela já tinha feito todos os tratamentos tradicionais para o lúpus, mas tudo falhou. Aí, em março desse ano, a paciente foi submetida a uma terapia imunogenética experimental, como o último recurso do seu tratamento. Seis meses depois, a jovem de 20 anos está completamente curada dos sintomas e sem sinais de reincidência da doença. Esse experimento ainda será acompanhado pelos profissionais de saúde e surge como esperança para quem tem lúpus. Todo o estudo foi divulgado no novo Jornal Inglês de Medicina e está disponível para estudos. Muito bom, né, Jordevar? Vamos torcer para que logo venha, de fato, um tratamento com a cura para quem tem lúpus. É com você agora. Tchau, tchau.